Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mão na Massa Blue Kit. Hoje a gente vai falar sobre o kit fácil salva-registro que utiliza o sistema de gabaritos. Acompanhe o nosso vídeo até o final e saiba como esse conjunto funciona. O conjunto kit fácil salva-registro, ele é mais uma solução inovadora da Blue Kit para você não precisar quebrar a sua parede para reparar um registro de chuveiro ou um registro geral da sua casa. Eles são separados em dois sistemas, que é o kit fácil salva-registro de pressão e o kit fácil salva-registro de gaveta. Lembrando que os registros de pressão são mais utilizados para abrir e fechar o chuveiro e os registros de gaveta são mais utilizados como registro geral da sua casa. Como eles funcionam? E por que eles são o sistema de gabarito? Por causa desta ferramenta. Esta ferramenta é o gabarito de roscas. Então, lá na tua casa você tem um registro instalado na parede e você não sabe qual a marca ou o modelo daquele registro que está instalado na tua parede. Ele está lá há anos. Às vezes a casa não foi você quem construiu, você comprou a casa pronta. É realmente difícil de saber qual o registro que está na tua parede. Então, com esta ferramenta, você consegue retirar o mecanismo com defeito do teu registro, levar até uma loja e descobrir qual é o mecanismo que você tem, qual o registro que você tem na parede. Você vai levar um mecanismo similar a este e vai procurar, neste gabarito de roscas, qual é a rosca do teu registro. E assim, com o conjunto do Kit Fácil, você vai conseguir montar um novo mecanismo para o teu registro sem precisar saber a marca ou o modelo do teu registro que está na parede. Beleza, pessoal? Eu vou mostrar isso na prática para vocês. E a primeira coisa que você tem que fazer é retirar o mecanismo velho com defeito da tua parede para levar até a loja. Vamos ver como é que a gente vai retirar esse mecanismo a seguir. Para retirar o mecanismo com defeito é muito simples. O primeiro a se fazer é retirar o botão do acabamento. Depois, com a ajuda de uma chave Philips, você retira o volante do acabamento. Retire o prêmio da estria. Retire o prêmio da canopla. Por fim, retire a canopla. Com a ajuda de uma chave de grifo, retire o mecanismo. Pronto. Mecanismo com defeito retirado. Pronto. Agora você já está com o mecanismo em mãos. Agora você pega esse mecanismo com defeito e leva até uma loja especializada parceira da BlueKid. Lá ela vai ter esse expositor e a ferramenta adequada para conseguir achar a rosca do teu mecanismo. Essa ferramenta é o gabarito de roscas. Com essa ferramenta, o lojista vai identificar qual é a rosca do teu mecanismo. Aqui você pode ver, a gente tem do número 0 até o número 50 nesse gabarito. São vários tamanhos de roscas diferentes. E aqui, meio que no olho, a gente já pode tentar achar a rosca adequada. Então, eu vou tentar aqui na 25, não deu. A rosca do número 13, também não deu. A rosca número 12 encaixou. Bem certinho. Essa aqui. Essa é a rosca do meu mecanismo. A rosca número 12. Então, eu vou retirar o mecanismo daqui. Já vou deixar o gabarito de lado. E vou pegar um módulo de redução número 12. Eu posso até testar o módulo de redução número 12 aqui no gabarito. Para ter certeza que é ele mesmo. Que é o número correto. Ok. Certinho. Mas, você também não precisa se preocupar porque todo módulo de redução vem com o número gravado. O número 12. Certo? Então, eu já sei qual é a rosca do meu registro. Agora, eu preciso utilizar esse módulo de redução para montar um novo mecanismo. Então, eu vou pegar aqui nessas gavetas. Tem tudo que é necessário para montar um novo mecanismo. Primeiro que eu vou pegar é o mecanismo do kit fácil. É o MVS do kit fácil. Vou me certificar que ele está na posição aberta. Tirando ele no sentido contrário dos ponteiros do relógio. Também vou me certificar que o mecanismo com defeito está todo aberto. Também girando ele no sentido contrário dos ponteiros do relógio. E vou começar a montar esse novo mecanismo. Eu já posso colocar o módulo de redução. Aparafusar ele aqui. Rosquear ele aqui no módulo. Eu já posso rosquear ele aqui no mecanismo do kit fácil. Certo? Agora, eu posso verificar que o comprimento deles aqui é bem similar. Tá? Ok. A rosca é a mesma. O padrão de acabamento é o mesmo. O que eu preciso agora é chegar nesse comprimento aqui. Que é a da rosca até a vedação. Para isso, eu tenho que pegar outras peças que compõem o kit. Que são os complementos telescópicos. Eu vou pegar um complemento telescópico. Acho que ainda é curto. Vou pegar mais um. Vou encaixar no lugar. E ainda tenho que levar em consideração o vedante. A carrapeta. O kit fácil tem vários tamanhos de carrapeta. Grande, média, pequena. E umas que são bem pequenininhas e que são exclusivas para torneiras. Certo? Então, já vou colocar aqui. Fazer o comparativo. Vou colocar a carrapeta do tamanho adequado. E pronto. Eu tenho um mecanismo novo com a mesma dimensão do antigo. Ele vai ficar assim. Viu como é fácil? O que é importante? Ele visualmente... Eles não estão iguais. Visualmente falando. Mas... O que tem que ser igual em um mecanismo? A rosca. O vedante. A distância. E a estria e a rosca do padrão do acabamento. Isso é tudo igual. Então, você pode colocar esse mecanismo novinho, sem defeito, no local do teu mecanismo velho. E você resolver o teu problema sem saber a marca desse mecanismo com defeito. Viu como é fácil? É bem rapidinho. É só ir na loja. O lojista, o atendente, vai montar o mecanismo para você na hora, bem rápido. E ele vai ter um custo bem menor do que um kit fácil 10 em 1, por exemplo, que tem bem mais peças. Essa é uma forma rápida de você resolver o teu problema. Agora, a seguir, eu vou mostrar como utilizar o kit fácil de gaveta, para registro de gaveta. Agora eu vou mostrar para vocês como recuperar um mecanismo de gaveta utilizando o kit fácil gabarito. O processo é bem similar ao processo do mecanismo de pressão. A diferença do mecanismo de pressão para o mecanismo de gaveta é que o mecanismo de pressão tem um vedante para fazer o fechamento do registro. E o mecanismo de gaveta tem uma cunha que abre e fecha similar a uma gaveta para fazer essa estanquidade da água. Então, eu vou mostrar como recuperar o mecanismo de gaveta da mesma forma que o de pressão. A primeira coisa a se fazer é pegar o gabarito e testar a rosca do teu mecanismo com defeito. Então, eu vou meio no olho aqui também, olhando um furo que seja mais ou menos do tamanho dessa rosca aqui. Testei o 115, ele é grande ainda. O 118 é grande ainda. O 107 é grande ainda. O 100. No meu caso, deu certo a rosca 100. Ok? Eu já posso retirar o mecanismo aqui. Posso olhar no meu expositor de módulos de redução e pegar a rosca 100, que é a primeira. Ok? Ela tem marcado nela rosca 100. O número, certo? Agora, eu tenho que pegar um novo mecanismo. Porque este está com defeito. Aqui nas gavetas que tem todas as peças necessárias. Então, eu vou pegar um novo mecanismo. Ele vem com esta haste mais comprida mesmo. Esta haste a gente vai ter que cortar ela. Está com a ajuda de uma serrinha similar a esta aqui. Certo? Agora, eu vou montar o meu módulo de redução neste mecanismo Kit Fácil. Ok. Pronto. Já tenho o mecanismo montado. Agora, eu preciso encontrar uma cunha que seja do mesmo tamanho. Eu vou pegar uma cunha número 20. Ela é grande ainda. Acho que tem que ser a cunha número 10. Ok. Ela é do mesmo tamanho. Da mesma largura. Vai dar certo. Ok. Certinho. Agora, eu já posso montar o meu Kit Fácil. Certo? Certo? Pronto. Agora, vocês podem ver que eles estão bem similares. A única coisa que está sobrando aqui é esta haste. Eu vou ter que cortar ela. Eu já tenho uma previamente cortada aqui. Eu medi e comparei com a outra. Com a antiga. Levei em consideração. Isso é muito importante também, tá pessoal? Deixa eu tirar aqui. Uma coisa que tem que ser levada em consideração antes de você cortar a haste do mecanismo do Kit Fácil é colocar o módulo de redução no local. Porque se você medir aqui, ó. Medir sem colocar o módulo de redução. Você vai ver esse tamanho aqui. Ah, só sobrou essa pontinha para fora. Então, eu vou cortar aqui assim. Isso é um erro. Porque esse mecanismo está sem o módulo de redução ainda. Então, o correto é colocar o módulo de redução no local primeiro, tá? E daí medir e cortar. Aqui eu deixei sobrando um pouquinho que não tem problema, tá? Eu testei a peça no local e eu cortei com a ajuda de uma serrinha. Agora, eu já posso montar definitivamente o módulo no lugar. Ok. Prontinho. Estamos com um mecanismo novo, idêntico ao original. E com a vantagem de estar usando a cunha patenteada da Blue Kit, que é emborrachada. Que confere muito mais estanquidade e vedação da água. Isso é uma qualidade que só a Blue Kit tem. Ok? Beleza, pessoal. Resolvemos mais um problema. Resolvemos de uma forma bem simples o problema do mecanismo de gaveta também. Viu como é fácil, como é simples resolver? Como diz o nome, Kit Fácil. Não tem erro, é muito fácil de resolver esse problema. Pronto, pessoal. Agora vocês já sabem como os conjuntos Kit Fácil Salva Registro funcionam. Tá? Você, lojista, que não possui o sistema Kit Fácil Salva Registro na sua loja, entre em contato com a gente pelo site blukit.com.br barra contato. Lá você consegue informar os seus dados, a sua localização e dar detalhes da sua solicitação e adquirir esse sistema que vai facilitar muito a tua vida e a vida do cliente. Que, na maioria dos casos, ele não sabe qual é o mecanismo do registro que está instalado na parede dele. É normal isso, afinal, o registro que está instalado dentro da parede é impossível ver a marca, ou o número, ou o código. Também aproveita e dá uma olhadinha no nosso site, na nossa gama de produtos. A gente tem várias inovações para o setor hidráulico. Fica à vontade, dá uma olhada nos nossos produtos, tenho certeza que você vai gostar. Lembrando, o sistema Kit Fácil é exclusivo da Blukit, é um sistema patenteado da gente, assim como as cunhas emborrachadas do Kit Fácil de gaveta. Só a gente tem isso no mercado, a gente tem exclusividade e patente sobre esses produtos e eu tenho certeza que eles vão facilitar muito a tua vida. Então, corre lá para o nosso site, dá uma olhadinha nos nossos produtos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, dá um joinha ali no nosso canal no YouTube, se inscreve no nosso canal no YouTube, dá um clique no botãozinho do sininho para receber as novidades da Blukit, a gente sempre vai estar gravando novos vídeos, falando sobre outros produtos que a gente tem, sobre outras inovações. Então, corre lá, dá um clique no joinha, no sininho e se inscreve no nosso canal e não perca nossas novidades. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho